A estrela no bate, espanca na qualidade, então segura! E não é meu filho, mas minha vida é a terra do morro. Abraça! Me pô, me pô, fosse na Assembleia. Vai ser muita pedra, vela do PF! Puxa a gata do irmão! É exclusividade comigo! Explosiva! Estrela do sol! A U de Jorça! A U de Jorça! E a secucional! A C C C C A F U D A C C A E a secucional! Estrela do sol! A U de Jorça! A U de Jorça! E a sua questão! É só, é só, é só, o que o Senhor pode dizer E aí, show me, que forgives ao nosso país todos os dias É só, é só, o que o Senhor pode dizer E aí, show me, que forgives ao nosso país todos os dias E aí, show me, que forgives ao nosso país O que o Senhor pode dizer E aí, show me, que forgives ao nosso país todos os dias E aí, show me, que forgives ao nosso país todos os dias E aí, show me, que forgives ao nosso país todos os dias Salve-no! Ele é meu lugar de forte, ó! E eu subindo as ruas da sequência! Estrela do sol! A-Fu-de-Nose! A-Fu-de-Nose! Boa tarde, Marco, Vili! Boa tarde, Alex! Fui porque vocês foram feridos aí. Ta-Fu-de-Nose! Fuc.. Guau! Seu amor é novo, o que o Senhor pode dizer Deixando-se, o que o Senhor pode dizer Vamos, galera, se não me for, o que o Senhor pode dizer Essa música nova vai rolando pra rapazes, era Melô do BF, vou trazer mais uma pedra Essa música aqui também é música nova da sequência Remolidora Melô de Maria Eduarda, uma pedra Estrela do Sol O que você faz? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá A, o, de nossa, a, o, de nossa Vamos lá Segura Reveal do braço, exclusiva A, o, de nossa, o, de nossa A, o, de nossa, o, de nossa A, o, de nossa, o, de nossa A, o, de nossa, o, de nossa, o, de nossa A, o, de nossa, o, de nossa, o, de nossa Daqui a pouquinho eu vou meter uma machinha pra rapaziada, hein? É, daqui a pouquinho eu vou meter uma machinha Tá frio Agora chega na caravela Segura a caravela Estrela Cruzou A Ponte Nossa A Ponte Nossa Vamos nessa Um abraço e atua da pizzaria Lançonete do Júnior em Pequimão Da área Grande Júnior Lançonete do Júnior Lançonete do Júnior Lançonete do Júnior Lançonete do Júnior O que você quer dizer que eu espero? Salve, lovey! Lovey, lovey, lovey No separation Lovey, lovey, lovey Se a coisa de maior agora! No separation No separation No separation Lovey, lovey, lovey No tremendo e boa de vez Ah, ah ah Ah, ah ah É verdade, é verdade É o resto a diversão aqui E você é o degravo! Você é o você lá! Você é o amada Moua 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 Luba, Luba e Sousa, tocando na sequência, eu não me goi, gatinho, nome de mineiro, o Abraço é sempre chegado aqui com o ombro do Geraldo Vigo, registrando tudo, e a gatinha, vindo! Vim, Vim e Vim e Vim! Love me, love me, don't separation, Love me, love me, don't manipulation, Love me, love me, don't separation, Love me, love me, don't manipulation, Silvia, pra casa! Me senti para o edição É a vela do barqueiro Exclusividade com ele A sequência do Paradigma de um Bairro ao vivo Abraço É a sequência É a colação com Jesus Eu acho que sim, cara Não quero ser, você pode ser, você pode ser, você perde o amor do que você quer Você pode ser, você pode ser, você pode ser, você perde o amor do que você quer In a time that tried to be a good boy But in a fun boy, you just call me You are to begu, you are to begu You are to begu I am to begu, you are to begu Strêla, 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 strêla Um abraço a todo mundo de chuca, maiana, murici, muricina Ainda não vai chegar no caramelo Vita, strêla, 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 strêla Vita, strêla, 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 strêla Vita, strêla, 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 strêla Vita, strêla, 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 strêla Vita, strêla, 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 strêla Vita, strêla, 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 strêla Vita, strêla, 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 strêla Vita, strêla, 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 strêla A estrela não bate, espanca a qualidade